Folha Regional Web TV News A sessão da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça desta segunda-feira, dia 23, foi repleta de discussões. Tudo por conta de um projeto de suplementação orçamentária do Executivo no valor de 900 mil reais na área da educação. O projeto passou com seis votos contra dois, mas gerou muita discussão. Rosângela Panhan e José Hugo de Roque votaram contra. Parece que estão brincando com coisa séria. Eu fico triste em saber que um projeto desse tenha esse erro grotesco de dentro de uma administração de pessoas que trabalham ali há muitos e muitos anos, veteranos que estão ali. E que o gestor vem aqui e fala e ele transfere a responsabilidade. O gestor é o prefeito que administra a prefeitura, é ele, e ele vem aqui e transfere a responsabilidade para nós. Então, esse é o meu voto, é um voto consciente, um voto até de protesto contra o desrespeito conosco. Estamos deparando aí com uma arrecadação de 3 milhões e 700 mil e não sobra nem um, que é um pingo d'água, 30 mil reais, para concluir uma ponta. Então, outros setores aqui também, na área da agricultura e outras áreas que aqui tem, que também foram retirados recursos e são importantíssimos. porque estavam no orçamento, mas foram tirados e esses não vão acontecer mais. Então, a gente também sabe que aqui tem outra questão, manutenção da iluminação pública. que, segundo a lei, diz que dinheiro que é da Cossipa, destinado para iluminação pública, é dinheiro taxativo que não pode ser mexido da lei. E nós aqui temos autorizando mexer. Então, são tantas e tantas questões para ser levantada, que, no meu entendimento, eu achei que não deveria votar e consultei algumas pessoas, então, por isso que votei contra. O ano passado, foi gasto 1 milhão e 100 em transporte escolar. E para esse ano, eles pedem e orçam 200 mil. Por que já não orçaram 1 milhão e 100? Se o ano passado foi gasto 1 milhão e 100, por que não orçaram 1 milhão e 100? Orçaram 200 mil e foi tirado de várias órgãos aqui, até na Cossipa de novo. O que vai acontecer? E ameaçaram nós, ameaçaram se nós não votassem. Eles iriam trazer os alunos aqui, eles erram, né, depois ameaçam nós. Claro que nós vamos votar a favor, porque senão os alunos vão ficar sem transporte público, sem transporte para a universidade. Mas deixo aqui a minha indignação perante o erro da administração de novo. E vai sobrar novamente para os vereadores. Nós vamos ser cobrados na rua e eles vão dizer, os vereadores que aprovaram. Obrigado, presidente. Aquilo que ela colocou, 1 milhão e 200 no ano passado, para 250 mil nesse ano. Ela admitiu que errou. Só que hoje, aquilo que o vereador colocou também, aí vem até a ameaça do transporte escolar. Os vereadores não aprovam, vão cortar o ônibus. Os alunos vão ficar em casa, vão ter que dar o jeito de estudar, vão ficar no próprio, né. Então, aquilo que a Gisleine colocou aqui, ó, não saiba, tem mais gente aqui hoje na plateia, quem eu vou ouvir. Os recursos que elas estão, o remanejamento que estão fazendo, estão tirando de setores que ela disse que não vão usar durante o período agora, esse ano. Tiraram os recursos também do orçamento da capela mortuária, que certa intenção não é fazer essa capela mortuária, porque senão deixaria esses recursos disponíveis, né. Então, nós estamos votando, nós votamos, deu um parecer favorável, nessas condições. atendendo a explicação da Prefeitura, do Poder Público, né, da Gisleine, que veio aqui explicar que se não tiver esse orçamento, não terá mais ônibus para a faculdade, né. Então, em cima dessa situação, nós devemos parecer. E eu não sou daquele que não parece, se eu dou parecer, voto favorável, porque eu não sou pessoa que se dou parecer favorável, voto contra aquele plenário. A sessão ainda teve aprovada as seguintes indicações. Que o prefeito faça a pavimentação da rodovia municipal Helena Daniel Bertan, situada no bairro Barracão. A autoria é do vereador Adhemar Bertan. Que sejam criadas novas faixas de pedestres e lombadas físicas na rua João de Roque, no distrito de Estação Cocal. E ainda que sejam revitalizadas todas as faixas já existentes no referido distrito. A autoria é do vereador Raimundo Marques. Que seja feita a pavimentação das ruas do loteamento Matildes da Agostin Reco. A autoria é da vereadora Rosângela Painã Maragno. Que sejam feitas melhorias no parque infantil no loteamento Olga Macari. A autoria é da vereadora Maria Bortolim. Até porque o nosso companheiro e amigo Jerônimo, morador desse bairro, diz que principalmente agora no tempo de mais de inverno, as crianças gostam muito de brincar lá no sábado, domingo, porque tem bem pouco divertimento para nossas crianças, principalmente nos bairros. E do centro, vamos dizer, porque nós morro da fumaça, a gente tem pouca diversão para nossas crianças. E lá ele se diverte juntamente com os pais, os amiguinhos. E a gente precisa estar todo detonado e já faz um bom tempo que não se viu mais, né. E o secretário está aqui hoje, quem sabe ele olhe com carinho e que possa, né, agraciar, vamos dizer assim, porque é um presente, né, e larga para essa comunidade, principalmente para nossas crianças. A vereadora Roslândia Panhan também entrou com um requerimento solicitando informações sobre o projeto de saneamento básico e prazo para execução na rua 20 de maio, juntamente com as demais ruas do município. Raimundo Marques entrou com um pedido de informação solicitando dados quantitativos de metros quadrados de saibro disponibilizados para o aterro da área industrial no distrito de Estação Cocal no ano de 2012. O Edil ainda quer uma cópia do processo licitatório. Aprovada ainda uma moção de aplausos para o atual secretário, Adolar Sequinel, de autoria do vereador Raimundo Marques, por todos os trabalhos de limpeza e revitalização de faixas no centro da cidade. O vereador Miguel Zacaron sugeriu a criação de uma receita específica para a Secretaria de Obras do município. A gente fica aqui fazendo pedido e pedido e indicação e pedido para o secretário de obras, não resolve. Até porque vocês próprios já disseram isso, tem vereador que disse que não vai mais fazer indicação, não vai fazer mais pedido. Mas vocês se coloquem no lugar do secretário de obras. Todo mundo fala de educação, de saúde e tal, mas vamos para o caso real, prático. Dos sete pedidos que tem aqui, não tem nenhum da saúde, nenhum da educação. Porque a saúde está acontecendo, o posto está aberto, o médico está lá, é claro que às vezes falta um remédio, falta outro, mas vai funcionando a educação. Se não falta merenda, também ninguém reclama, se não falta outra merenda. Agora, obras, vamos um pouquinho, vereador, deixou eu terminar, depois vou começar a falar. O que eu quero enxergar? Que vocês vejam bem, a Secretaria de Obras, ela não tem receita na saúde, você tem que estar na saúde há 3 anos. Então, tudo que entra na prefeitura, 15% é da saúde. Se tu pagar R$300 do IPTU, vereador Renato, R$45 vai para a saúde automaticamente. Entende? Educação, mesma coisa, 25%. E a Obras não tem receita. Hoje, para pedir uma certidão na Secretaria de Obras, você tem que pagar uma taxa? Essa taxa não fica com a Secretaria de Obras. Cai no caixa comum da prefeitura. Então, o Secretário de Obras que está aqui presente, eu acho que nós vamos ter que fazer alguma coisa maior, alguma coisa diferente, pensando em destinar o valor da arrecadação do município para a Secretaria de Obras. Porque, senão, nós vamos morrer, nossos filhos vão vir aqui, vão ser vereadores, netos, tal, tal, tal. E 90% dos pedidos vão ser secretaria de obras. E 90% dos pedidos vão vir aqui, vão ser, disseram, tal. E 90% dos pedidos vão ser, então, nos lembram. Obrigado.